Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui vamos iniciar mais um dia Na verdade já faz um tempinho que a gente iniciou A gente já limpou muito ali o que a gente estava planejando Ele e Cris acordamos cedinho, já limpamos E agora eu vou fazer a poda nos pés de Amora Vejam como é que está aqui em cima Mostra aqui Paulinho, mostra acima Cresceu demais, já está amarelado E assim, quando está nesse tamanho, ele demora muito A soltar as flores, os frutos Então sempre que está desse jeito A gente corta mais embaixo Porque conforme ele vai sair no galhinho Sai muito rápido, viu pessoal? Muito rápido mesmo Aí conforme vai saindo Ele já vai soltando as florzinhas e rapidamente os frutos E para essa variedade, a poda Eu acredito que para todas as variedades de planta, né? Chega uma fase em que precisa a poda Mas essa daqui, ela cresce muito rápido Então você tem que estar podando aqui em torno de três vezes ao ano, viu? Vou cortar mais aqui embaixo E aqui eu fazia o mesmo serviço que Paulo sempre faz Esse serviço que ele faz é sempre Paulo, né? Eu sempre estou mais em outras tarefas Mas assim, hoje como ele não está E eu vi que já está passando do ponto de fazer Então eu aproveitei e vim fazer E aqui, ó Essas partes que a gente está colocando aqui Já vai ficar aqui fazendo a proteção do solo, né? Para manter a umidade E quando se decompor Vai se vir de adubação E essa parte aqui é muito seca Muito seca mesmo E assim, apesar que a amora Ela é bem resistente, viu? Bem resistente mesmo Ela é uma planta muito boa Para você plantar Dificilmente morre, viu? Eu estou cortando até abaixo Do que o Paulo cortou da outra vez Porque eu acredito que ficou um pouco alta demais Aí Eu cortando mais embaixo aqui Quando ela sair Aí vai Ser mais fácil até a colheita Aí E fica tão lindinho quando ele está saindo Porque fica cheio, cheio, cheio de folhinha A parte que eu estou cortando mais embaixo Ela é bem Já é abaixo da última poda Aí por isso que está com uma dificuldade maior De cortar Mas é normal Porque ó Da outra vez O Paulo cortou aqui Muito alta Quando saia Já tinha dificuldade Aí agora Vou cortar mais embaixo Porque vai ficar lindinho aqui Quando sair Quando estiver Saindo Quando ele já estiver mais ou menos aqui Porque ele fica bem fechadinho Aí Eu volto A mostrar para vocês Opa Tá vendo? Essa parte aqui Mostra aí Paulinho A gente limpou Já Mas assim, como não estava chovendo Bastante, no mês de agosto No mês de setembro O mato saiu tudo novamente O Paulo já fez a poda Das laranjas E Logo em breve, quando a gente concluir Ali fora A gente vai voltar a limpar Aqui novamente Para botar o monturinho Ao redor das plantinhas Principalmente das laranjas Tem uns pés que foram plantados esse ano Então a gente precisa ter um cuidado maior Aí a gente Quando for limpando A gente vai juntando o monturinho Bem próximo ao tronco Para poder fazer igual O que eu estou fazendo aqui com esse pé de amoura Manter a umidade Para importar o verão Terminei aqui De fazer a poda Isso aqui é tão rápido Quando faz a poda Até começar a surgir os novos galhos 15 dias aqui Isso aqui já vai estar cheio Cheio De galhinhos novos E o galhinho quando sai Desse tamanhinho Já sai Com florzinha Rapidamente Já vindo os frutos Segunda tarefa de hoje Concluída com sucesso Por aqui Eu e Cris Acordamos logo cedo A gente acordou Não era nem 5 horas da manhã Para a gente finalizar Porque aqui Está bem seco Bem duro mesmo a terra Aí a gente começou Desde o início da semana Mas lá Lá daquele pé de jaca Para baixo Ainda É onde a gente começou Mas todo ano A gente gosta de fazer isso Para ficar aqui Tudo organizadinho Tudo limpinho As plantinhas Que ainda sobrevivem Estão por ali Plantemos mais Essa semana Aquelas batatinhas Que eu trouxe lá de baixo E limpamos tudinho Aqui dentro Para lá Dentro do roçado A gente só limpou até aqui Essa parte para frente Falta toda ser limpa Mas o arceirinho Da estrada Já está tudo limpo Limpo Lá na frente Tinha um montão De capim peludo Tiririca Gestirana Malissa Muito, muito espinho Mas Essa trilha aqui Essa parte aqui A gente já concluiu Que a gente estava Esperando realmente O tempo levantar E agora levantou Agora de manhã Está assim O sol encoberto O solzinho está ali Bem discreto Mas daqui a uma hora Duas horas Está de rachar a muleira Está quente 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 de torar Não posso sair de casa não Que eles Começam a sair E acompanhar a gente A gente estava limpando Ali na frente Nesse instante Eu e Cris E eles estavam lá Rudeando a gente Ó Tudo limpinho Aí agora Vamos partir Para outras Empreitadas É a vez de tirar palma Para colocar na cocheira Por boi Aí quando a gente vai tirar A gente sempre tira Uma quantidade maior Porque como é um pouquinho distante Daqui para a cocheira Se toda vez que você for colocar Você for tirar Aí leva muito tempo Aí a gente aproveita Um dia Tira uma quantidade maior Carrega Deixa próximo da cocheira Aí quando a gente chega lá Mais pressa Para botar Está fazendo outro serviço Chega lá Corta Enche a cocheira Pronto Aí a gente Sempre faz isso Mas tem dia Que a gente Não dá tempo De tirar Aí na hora Que a gente já desce Para a cocheira A gente já tira Bota no saco Leva um fechinho E corta para o boi Lembrando que os daqui A gente tem uma quantidade Até boa de palma Viu O problema é que Esses que a gente Esses bezerros Que a gente tem aqui No cercado Eles não conseguiram Pegar a palma não A gente bota Corta pequenininho Bota com sal Bota com farelo Eles Nenhuma dessas vezes Nenhuma dessas tentativas Eles Chegaram A Comer não A gente está tirando Para um que está na cocheira A gente trouxe para aqui Já para ver Se ele comendo Os outros se acostumavam Mas até então Sem sucesso Isso aqui No inverno A gente limpando por aqui Aí sempre Termina derrubando Um galhinho Cai uma folhinha No chão Está vendo Mas eu ranquei Porque fica muito ruim Da gente limpar Quando está Muita palma Junto Viu É muita dificuldade E essa palma aqui Que eu estou tirando É a que a gente tem aqui Que é com espinho Aí Se Você vacilar Você chega em casa Com a mão Toda furada Viu Toda furada Agora Agora É facinho De tirar Viu Você só Em virando Você Em meia hora Você faz Você consegue Cortar a palma Para Uma semana É muito fácil É muito fácil Muito fácil Não tem sensação Já me furou E assim Essa palma De qualquer variedade A palma Ela é uma fonte De alimentos Muito importante Para quem cria É Banana É uma jaquinha No verão É E principalmente A palma Viu Que a palma Você tira Rapidamente Ela sai Ó Isso aqui É um pal Que A gente botou Para escorar Mostra aqui Paulinho Para escorar O galho Da laranja E o pocão Estava muito carregado Estava virando Aí a gente Utiliza Estaca Tudo Para Escorar Para poder A gente não Não perder Os galhos Porque se deixar Virar Além do Das laranjinhas Que se parte No galho E ela ainda estiver Pequena É perda total E também O galho Porque se o galho Quebrar Vai levar um tempo Para o pezinho De laranja Se Se recuperar Novamente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se tem uma coisa que a palma é, é pesada, viu? Porque é praticamente composta por fibra, né? E muita água, muita água. Como a gente tá saindo agora do período chuvoso, aí é que tem a fuma de água mesmo, viu? Muitas vezes a gente carrega na carroça, o que facilita muito. E muitas vezes a gente carrega assim, ó, no saco, dá mais um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu passar não, viu? Vamos lá. 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 Aqui ainda tem, ó, um pouco que foi tirado ontem. Aqui o capinzinho para acostar mais tarde. O capinzinho elefante novo. A palma a gente só coloca depois de meio dia. E aqui, ó, o Paulo já moeu o capim. Já trouxe, ó, o capim moído. E ele já comeu bastante. Está deitadinho ali, remoendo. E é assim. Pronto. Tchau, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa rotina. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.